Porto Alegre tem a segunda cesta básica mais cara do país. Produtos como feijão e leite estão colaborando para o custo elevado. Segundo o Diese, o salário mínimo deveria ser quatro vezes maior para as famílias poderem suprir as principais necessidades, incluindo a cesta básica. O valor da cesta básica aumentou em 22 das 27 capitais brasileiras em julho. Porto Alegre registrou o segundo maior custo para os alimentos no mês R$ 468. Este valor equivale a quase 58% do salário mínimo. Para manter a dispensa cheia, o porto-alegrense que tem essa renda teve que trabalhar 117 horas em julho, uma hora a mais que em junho e 10 horas a mais que um ano atrás. Dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove subiram de preço no mês de julho em Porto Alegre. O item que mais se destacou foi o feijão, com uma alta de 22%. Em seguida vem o leite, que teve um aumento de 17%. Logo após, banana, manteiga e arroz foram os que mais subiram. Um fator importante é um fator conjuntural que vem acontecendo aí nos últimos meses, que é a questão do clima. Então, a distribuição irregular de chuvas no país tem afetado a produção. Nós temos também um outro fator, que é um fator estrutural, que é a diminuição da área plantada. E, além disso, nós temos os aumentos dos custos de produção. A questão do aumento do combustível, energia elétrica, insumos, fertilizantes, tudo isso pressionou os preços e trouxe essa alta. Segundo o Diese, o salário mínimo nacional de R$ 880,00 não é suficiente para suprir todas as necessidades de uma casa com quatro pessoas, por exemplo. O valor deveria ser de R$ 3.992,00. Por isso, para muitas famílias não está fácil colocar comida na mesa. Está tudo caro, né? O leite está caro. Em geral, está tudo caro. E tem como substituir o leite, o feijão, a carne na sua avaliação? Não tem, não tem. A gente tem que comer carne e tem que tomar leite, né? O leite, o feijão, subiu bastante. A verdura também deu uma subida também. E tem como substituir o leite e o feijão? Ah, não tem, né? Não tem como substituir. O feijão é o pretinho. E tem como substituir o leite, o feijão, subiu o leite e 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 o fe